Também me beija. Por que você está beijando a alheçada? Quer dizer que era por ele que você estava apaixonada, maldita alhejada? Pelo meu nandinho! Uma vez eu disse, pra não se atrever a botar os olhos nele. E você botou! Sua menina imbecil! Sua atrevida! Mas vai se arrepender! Vai se arrepender! Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais da sua vida, sua infórmula! Não se atreva a bater nela! E seja feliz, sua filha buzada! Porque eu vou te dar o que você merece, eu vou te matar! Não vou embora, meu Deus! Cala a boca! Você está beijando o meu homem! Não, não me aprofite a casa! Eu vou te rodar! Você está beijando! A gente tem que matar! A gente tem que matar! Não ou não! Essa mulher está louca! Me solta! Me solta, minha filha! Tchau, tchau.